Olá pessoal, antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de estar pedindo ajuda para vocês primeiramente. Pessoal, é o seguinte, quem me conhece sabe, as pessoas que me conhecem pessoalmente sabem que eu sou muito ligada aos animais, que eu sou muito ligada realmente a crianças, as pessoas que precisam de ajuda. Da minha maneira eu ajudo como eu posso, da forma que eu consigo fazer. Então hoje eu estou pedindo ajuda para uma pessoa que é cuidadora de animais, conheço essa pessoa através de rede social, já ajudo já faz um tempo, sempre ajudei ela comprar ração para os animais, sempre mando o valor para estar comprando, ela manda sempre as notas para mim. E essa pessoa é uma senhora, não é a primeira ONG de animais que eu ajudo, mas essa pessoa ela está passando realmente por grandes problemas, né? Esse ano, o ano passado já foi um ano difícil, né? Tivemos uns anos difíceis e essa pessoa ela cuida de animais de rua, ela leva ração para cães, gatos, ela castra como ela pode, porém essa pessoa ela ficou doente. E infelizmente ela teve vários problemas e ela me pediu ajuda, né? Só que a gente não estava vencendo ajudar, porque tem pessoas que doam um saco de ração um dia ou outro, mas depois e o animal ele precisa comer todo dia, né? Principalmente cão e gato, que eles comem bastante, tá pessoal? A gente tem animais aqui no sítio e eles comem muito. Então, pessoal, eu estou pedindo ajuda para vocês, eu criei uma vaquinha virtual com o objetivo de ajudar, ela é uma pessoa idônea. Muitas vezes essa pessoa tira da própria boca para dar para os animais, falta comida para ela, mas não para os bichos, tá? Então, é uma pessoa que está passando dificuldade, ela já tira do pouco que ela tem, ela ajuda outras famílias também, como ela pode, e ela pediu para mim essa ajuda, né? E eu me prontifiquei a ajudar. Então, muitas pessoas me procuram várias vezes e dizem, Shelby, eu queria te agradecer, mas você não aceita dinheiro fora o valor da consulta. Então, agora, esse é o momento de vocês ajudarem. Pessoal que colabora também, né? Com a vaquinha do dia das crianças, eu queria pedir esse favor para vocês, para que vocês possam, por favor, me ajudar com valor pequeno, não tem problema, mas por favor, tá? Porque é uma pessoa idônea, está precisando de ajuda, a parte que eu estou podendo fazer, eu estou fazendo, eu ajudo outras ONGs também, mas ela é a pessoa mais necessitada. Uma parte desse valor vai para ela e uma parte desse valor vai para outras pessoas que precisam, animais, a gente vai escolher, vou prestar conta para vocês, como eu sempre presto, tá, pessoal? Aqui é tudo honesto, é um dinheiro que vocês vão estar ajudando o próximo de uma maneira linda, né? E eu já agradeço, eu fico muito feliz pela colaboração. Quem não consegue ajudar, reza, abençoa, né? Porque a intenção, ela vale, ela vale muito, tá? Então, pessoal, vamos lá para o vídeo. Olá, pessoal! Nós estamos, né, na semana de Santo Antônio, né, junho. O dia de Santo Antônio é dia 13 de junho. E hoje eu vou ensinar para vocês uma simpatia, né, muito simples. Lembrando que essa simpatia não precisa ser feita em junho, nem na semana dos namorados. Porque, na verdade, o Santo Antônio escuta a gente o ano inteiro, né? Eu gosto muito dele. Já tive inúmeras graças, né, atendidas por ele. E, assim, eu agradeço, né, sempre que eu posso, a Santo Antônio aqui no canal tem várias orações e simpatias. Que eu vou deixar na descrição desse vídeo para que vocês possam estar acompanhando durante a semana, né? Porque, realmente, é que é uma simpatia, sim, que tem no canal. E que vocês vão ver o comentário positivo das pessoas que fizeram nos outros anos, né? Então, essa simpatia, ela é muito simples. Porém, vocês vão fazer três vezes ao dia. E vocês vão repetir ela três vezes. A primeira vez que vocês vão repetir pode ser meio-dia, tá? Às três horas da tarde ou às seis da tarde ou às seis da manhã. Três vezes ao dia vocês escolhem os horários. Então, vocês vão fazer o seguinte. Vocês procuram um horário onde ninguém esteja dentro da casa de vocês para que a pessoa não fique botando energia negativa na sua simpatia. Por isso que a gente não deixa outras pessoas nos acompanharem quando a gente vai fazer entrega. Porque, dependendo da pessoa, não é nem que ela está desejando coisa ali. Mas a energia da pessoa já não está muito boa e isso vai influenciar no campo espiritual para você estar fazendo. Por isso que a gente sempre faz as coisas sozinhos. Você tem que mentalizar muito bem a pessoa. Se você brigou, se a pessoa se afastou, ela está seca, indiferente, não está conversando com você. Você vai tentar falar com ela, ela vem ignorante. Você para de falar com a pessoa. Você deixa, você dá o espaço da pessoa e tudo. E você fica na sua. Porque quando a pessoa está assim, quanto mais você ficar em cima, a pessoa fica irritada, fica pior. Não é bom, entendeu? Às vezes a pessoa precisa de espaço. Então, você esbrigou, a pessoa se afastou, está seca, indiferente, você já cansou de ficar indo atrás. Você vai fazer o seguinte. Você vai entrar na tua casa. Você vai ficar atrás da porta de entrada da sua casa com a porta aberta. Você tem que ficar atrás. E você vai repetir três vezes a seguinte frase. Fulano. Aí você vai falar o nome completo da pessoa. Não tem nome completo, fala o apelido. Sempre pensando naquela pessoa. Aí você vai falar. Foi-se embora e não voltou. Abri vós portas e portais por onde Santo Antônio entrou e adentrar cada vez mais. Depois você vai de novo. Fulano. Foi-se embora e não voltou. Abri vós portas e portais por onde Santo Antônio entrou e adentrar cada vez mais. De novo. Fulano foi-se embora e não voltou. Abri vós portas e portais por onde Santo Antônio entrou e adentrar cada vez mais. Depois disso, atrás da porta, você vai fazer o seguinte. Você vai rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai oferecendo a Santo Antônio. Isso daí você já fez às nove da manhã, né? Ou meio-dia. Aí você vai lá e você vai fazer o seguinte. Você vai lá, né? Você fez às nove e você vai fazer meio-dia. Aí você fez meio-dia, você vai fazer às seis da tarde. Pode fazer isso por sete dias. É pra pessoa te procurar durante esses sete dias. Mas como já foi falado várias vezes aqui no canal, existem pessoas que são extremamente difíceis. São extremamente ignorantes. Elas agem errado, elas acham que elas têm razão e elas gostam que a gente se humilhe. Então, você tenha paciência. Porque quanto mais desespero, você corta o resultado da simpatia. Então, fez. Acredita. Porque não existe magia sem resposta. Pode ser que não venha na hora que você quer. Mas já teve caso de cliente minha, que a gente conversou na consulta, indiquei orações, simpatia. A pessoa estava desesperada. Falei pra pessoa se acalma, a pessoa não se acalmou. Depois que ela falou aqui, sabe? Eu vou largar a mão. Que aí ela começou a ver resultado. Sabe por quê? Porque ela deu o tempo pra magia acontecer. Ela deu o tempo. Aí o cara começou a vir desesperado. Começou a ficar. E ela, nossa Shelby, nossa pessoa veio aqui desesperada. Nem achei que o que você falou tinha acontecido. Mas, às vezes, a gente se sabota. Muitas vezes, a gente causa problema na nossa vida sem necessidade. Por isso, é necessário você saber agir, ter paciência. Tem que ter paciência na vida. Nunca é como a gente quer. Mas sempre é da maneira que precisa ser. Então, pensem nisso. Aqui é um conselho pra vocês. Eu sei que as coisas não são fáceis. Mas, quando a gente acredita, elas se tornam muito mais simples. Obrigada a todos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E assim ficou pronto. Legenda Adriana Zanotto